É, não está fácil ser taxista. Neste final de semana, um desses trabalhadores viveu momentos de pânico durante um assalto. Foram quase quatro horas de tensão vividas por este taxista de 36 anos. Uma corrida com três passageiros se transformou num pesadelo quando os jovens anunciaram o assalto próximo à ponte do Guaíba. Os menores pegaram o táxi aqui na Avenida Júlio de Castilhos na madrugada desse domingo. O taxista contou para a polícia que chegou a desconfiar, mas um colega dele tranquilizou, dizendo que já tinha feito uma corrida com um dos jovens. Foi aí que ele aceitou ir até o Dourado do Sul. Ali que ele foi rendido e foi tentado o roubo, no caso ali. Foi colocado no porta-mala, levado para Guaíba. Em Guaíba ele foi agredido, tentaram atropelar ele e ele conseguiu fugir para o mato. Agressivos, os menores de idade também utilizaram facas de cozinha e um canivete para ferir a perna da vítima. Eles ainda tiveram tempo para descaracterizar o táxi. Retiraram adesivos e também a placa de identificação. Os assaltantes passaram por Barra do Ribeiro e Eldorado do Sul, onde foram surpreendidos pela Brigada Militar. Houve perseguição. Em frente à arena, eles colidiram com o táxi e fugiram para o mato. As guarnições do 11BPM adiantaram o mato e tentaram as buscas. E saíram do mato e dois policiais militares prenderam eles. Os dois jovens têm 17 anos e antecedentes criminais. Eles foram encaminhados ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. O terceiro suspeito conseguiu fugir.